Não dá pra perceber que eu gosto tanto assim da base, tá? Tá, agora dá! Olha, o chiclete balabuz com figurinhas da base eu tenho! É a maior delícia! Minhas figurinhas são altas e deslivas pra você colar aonde quiser. Até nesse lindo posto que você troca por 20 embalagens. Chiclete balabuz com figurinhas da base. Coração essa delícia!